Olá, Estelares! Sejam bem-vindos ao canal Chita Terapias. Eu sou Eliane. Hoje vamos trazer o Arcano Regente da Semana, conselhos e energias para todos nós. Essa é uma leitura coletiva, uma leitura geral para todos. Tá bom, Estelares? Aceite aquilo que fizer sentido. Vamos começar a tirar o Arcano Maior da Semana. Quem nos rege essa semana, Inverso, já quis cair aqui o Arcano do Mundo. Olha que lindo. Vamos ver a clarificação do Mundo. Qual que é a clarificação, Inverso? Temos o Cinco de Copas com a Mudança de Foco. Vou te clarificar mais uma e a balança. Encontrando o Equilíbrio. Então eu vejo que o Arcano do Mundo fala que para nós completarmos a nossa jornada, realizarmos, conquistarmos as nossas metas, os nossos objetivos, daqui dos próximos sete dias, é importante que a gente tenha uma nova percepção. E a mudança de foco aqui que eles estão pedindo, que eles estão apontando, é não lamentar, é não reclamar. Muito cuidado com as palavras, com essa energia de tratando tudo errado, de desmerecimento, de aquela sensação de incapacidade. O Universo pede para que, nesses momentos, se encontre o equilíbrio. O equilíbrio emocional, o equilíbrio da razão. Realmente ver se aquilo está tão ruim quanto parece ser, quanto parece estar. Então eu vejo que, para atingir o sucesso, alcançar a semana numa energia elevada, positiva, completar os objetivos, as nossas tarefas, os nossos afazeres nos próximos sete dias, é importante não lamentar. O Cinco de Copas, ele sempre fala de alguém que chora o leite derramado. Chora as taças derramadas, mas não vê as que estão em pé. Não vê as oportunidades porque está lá chorando, lamentando, ai, não foi assim, que pena. Ao invés de estar atento, ter uma nova percepção sobre as oportunidades que aquilo traz. Às vezes o não abre sim, né? Às vezes o não que a gente recebe abre outros sims para nós. E aquelas outras oportunidades, a gente vai crescer e vai atingir o objetivo. E o universo pede para que a gente esteja aberto. Aberto às oportunidades que a gente não está mirando, né? Que a gente não está focado, que a gente não está vendo. Então, estar aberto e receptivo às outras oportunidades, tá? Eu vejo que aqui nós temos o número, né? Nós temos aqui o número dois, que fala de dualidade, de oportunidades. Número três, que fala de equilíbrio, fala de parceria, fala de trabalho em equipe. Então, às vezes a gente está atento a só um caminho, às vezes tem outros caminhos, né? Dois a três caminhos diferentes, formas de fazer que a gente não está percebendo. Porque está muito focado num só. Vamos ver o conselho, as clarificações, o que mais temos para os próximos sete dias. Temos a harmonia. Estar em harmonia é importante, tá? Entrar em equilíbrio. Estar no estado de paz, né? É a própria mudança, né? Se o universo está apontando para a gente mudar o foco, ou seja, olhar outras oportunidades, é porque elas estão mais em sintonia, vão trazer mais crescimento, mais multiplicação para nós. E clareza, né? Nesse momento, talvez você não tenha clareza, ou quando a gente estiver muito obstinado num caminho, a gente não tem clareza. Mas quando nós nos abrimos a ver um pouco além do que está ao nosso alcance, nós vemos o todo. Chegamos ao topo, vemos a clareza. E chegar ao topo e ver a clareza é justamente cumprir a jornada arcana do mundo, realizar, tá? Realizar. Vamos pedir mais uma mensagem. Temos aqui se render a jornada, soltar o controle. Então o universo pede, né, para que a gente tenha sucesso, para que a realização venha e a gente atinja o nosso propósito daqui a sete dias. Se render a jornada, deixar ir de forma espontânea, estar aberto a fazer, a tomar um caminho diferente, a ter uma nova atitude, não ficar sempre no hábito, no mesmo hábito, na mesma rotina, não ficar tão fixo, tão atrelado, tão apegado a uma situação. É importante desapegar, porque é soltando o controle, é desapegando, que as oportunidades vêm, nós nos aceitamos, nós estamos receptivos às oportunidades, e é nesses caminhos que a gente realiza, que a gente encontra um equilíbrio e faz acontecer. Tá bom, estelares? Essa é a mensagem para os próximos sete dias. Intenciono muita paz, muita luz para todos, gratidão pela companhia e até mais. Tchau! 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 Tchau!